Se você quer comodidade, conforto e uma localização super valorizada, o Concept Lourenço Residence é o seu lugar. Apartamentos com fino acabamento, piso em porcelanato e bancadas em granito, opção para três suítes plenas ou quatro suítes, sendo duas americanas. Além de dois boxes de garagem mais escaninho, com opção para terceira vaga e uma incrível área de lazer com piscina com raia e garagem Benz. Confira nossos planos facilitados, financiamento direto pela construtora em até 100 meses ou bancário.